O desfile cívico de 7 de setembro, dia da independência, aconteceu na avenida 15 de novembro e reuniu mais de 15 mil pessoas. Autoridades como o prefeito de Maringá, Silvio Barros, esteve participando do desfile. A gente tem tido todos os anos uma boa participação da população, mas nós estamos aqui por um momento muito bom. Nós vamos comemorar o aniversário do Brasil, estamos felizmente numa posição confortável dentro do contexto global e a continuidade disso depende da união do povo, depende do nosso esforço conjunto, da nossa solidariedade e de acreditarmos na nossa nação. E esse é um momento importante que a gente proporciona a demonstração de civismo, de patriotismo para todos os maringaenses. Além dos pioneiros que fizeram história na cidade, o comandante do 4º Batalhão, Coronel Padilha, falou sobre a importância desse feriado da independência. Como é tradicional no desfile de 7 de setembro, as forças policiais abrem o desfile junto com o exército brasileiro com tiro de guerra. E é uma data bastante importante para nós da Polícia Militar, nós que cultuamos os valores cívicos no dia a dia com o asseamento da bandeira nacional nos nossos quartéis. E estamos aqui também junto com a comunidade também para mais desfile de 7 de setembro. A tropa do tiro de guerra deu início no desfile, depois veio a Polícia Militar de Maringá, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Estadual, Agentes de Trânsito da CEDRAN e Corpo de Bombeiros. Hoje comemoramos 190 anos da independência do Brasil, com um desfile cívico, onde estarão se apresentando aqui todas as forças da cidade de Maringá, as escolas. É muito bonito, o público esperado muito bom, a Guarda Municipal com o seu efetivo, demonstrando parte desse efetivo aqui para a cidade de Maringá, com suas viaturas, com suas motocicletas. É um momento de civismo, esperado que todas as pessoas que nós temos aqui na cidade de Maringá, todos os cidadãos, têm aquele prazer de estar aqui nessa data. O tema deste ano do desfile foi Brava Agente Brasileira, que contou com a ala temática pela primeira vez em Maringá. Parabéns ao dia da independência do Brasil. Prisões e resgate de pessoas. Assim hoje, a Guarda Municipal agradece a... Música